Fabricantes de roupas em Brusque! Oi, eu sou o Leandro Souza e nesse vídeo eu irei te revelar um método incrível que vai fazer com que você tenha acesso 100% gratuito a alguns dos melhores fabricantes de roupas presentes na cidade de Brusque! Maravilha! E eu já tô aqui no site que a gente vai estar utilizando pra conhecer alguns dos melhores fabricantes da cidade de Brusque! E o nome do site é feiradamoda.com.br feiradamoda.com.br Vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo! Dentro desse site você conseguirá ter acesso a muitos fabricantes de roupas presentes lá na cidade de Brusque! Inclusive alguns dos melhores fabricantes da cidade de Brusque estão presentes nesse site! Esse site aqui é o site da FIP! FIP! Feira da Moda! Que é um shopping atacadista que tem lá na cidade de Brusque muito visitado por algumas das melhores sacoleiras e lojistas do país! Por algumas das melhores sacoleiras e lojistas do país! Então aqui você vai conseguir encontrar aí muitos bons fabricantes de roupas presentes na cidade de Brusque! Ao entrar no site né? Você poderá ir lá na parte de lojas e aí lá na parte de lojas você já vai perceber que aqui existem mais de 200 lojas cadastradas! 200 lojas cadastradas! Gente, são mais de 200 fabricantes lá da cidade de Brusque que são apresentados aqui nesse site! Então isso é incrível! E você consegue ter acesso a essa galera toda ao acessar o site que como eu te falei vou deixar aí na descrição do vídeo! Eu vou entrar aqui nessa parte aqui aonde é apresentado o contato do BMQ! BMQ é um fabricante que está cadastrado lá no site da FIP! Ou seja, lá no site da Feira da Moda! Pra você ver como que funciona mais ou menos o sistema aqui! Quando você clica nessa partezinha aqui, por exemplo cliquei aqui em BMQ, aí abre uma outra página com informações a respeito do fabricante e aqui vai ter tudo a respeito do fabricante aqui você vai conseguir encontrar o que nesse caso é o Instagram arroba BMQ, esse fabricante é o fabricante que trabalha com moda infantil e aqui você também vai conseguir descobrir o endereço do fabricante lá na FIP! Então quando você visitar a FIP, você poderá ir direto até a loja do fabricante pegando esse endereço que eles mostram aqui Então aqui eles mostram o endereço do fabricante e mostram também o Instagram Caso você queira ter acesso aí ao contato de WhatsApp do fabricante aí eu recomendo a você entrar diretamente no Instagram que eles deixam aqui Exemplo! Peguei aqui o Instagram do Juju Kids Moda Infantil O Juju Kids Moda Infantil é um fabricante que está cadastrado lá no site da FIP! E que envia para todo o Brasil, esse fabricante trabalha com atacado Esse fabricante, como você pode ver, deixa aqui no Instagram dele o WhatsApp Então aqui no Instagram dele você consegue ter acesso ao WhatsApp Inclusive esses dados que estão aparecendo aqui são desses fabricantes Caso você queira conhecer aí o Instagram dele é só visitar lá O Juju.Kids Moda Infantil que você poderá ter acesso aí a fotos De algumas das peças das quais eles oferecem Um outro fabricante que também está cadastrado lá no site da FIP! É esse aqui ó Gizumalhas Gizumalhas Ou seja, o Gizumalhas trabalha aí com moda tricô Ou seja, com ele você vai conseguir encontrar peças de tricô Esse fabricante também é lá da cidade de Brusque E está cadastrado também lá no site da FIP! É mais um fabricante que eu peguei lá no site E estou aqui te mostrando aqui o Instagram dele E também aqui ó O contato de WhatsApp dele Caso você queira conhecer as peças dele Você pode aí estar entrando em contato com eles E um outro fabricante que também está cadastrado lá no site da FIP! É esse aqui ó CardiWC CardiWC É mais um fabricante que também trabalha lá com atacado Que está lá também no site da FIP! E que você pode estar comprando com ele através desses contatos de WhatsApp Que estão aparecendo aí para você na tua tela E para você que deseja ter acesso a mais contatos de fabricantes de roupas Eu separei também um mega guia de fornecedores O nome desse guia de fornecedores é Guia dos Fornecedores Revelados Dentro dele eu apresente os contatos de mais de 300 fabricantes de roupas Lá dentro do guia você conseguirá encontrar fabricantes incríveis Que trabalham com calças jeans a partir de 22 reais Calças jeans a partir de 22 reais Dentro do guia você também conseguirá encontrar fabricantes incríveis Que trabalham com shorts jeans a partir de 15 reais Além disso eu vou mostrar para você Contatos de fabricantes lá dentro do guia Que trabalham com roupas para lojas de 10 E as peças chegam a custar a partir de 1 real e 99 centavos Então se você tem interesse de conhecer o melhor guia de fornecedores do Brasil Que é o Guia dos Fornecedores Revelados Recomendo a você que clique aí no primeiro link Que eu deixei na descrição do vídeo Fechado? Se você gostou desse vídeo Deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Quando você faz isso Você garante o recebimento de mais informações como essa Onde eu sempre trago aqui Contatos de alguns dos melhores fabricantes de roupas do país Então se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E deixa também teu like Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Caso você tenha ficado com alguma dúvida Deixa aqui no campo de comentários Que a gente vai estar respondendo aí na medida do possível Um grande abraço e até a próxima!